O ronco, ele acontece de uma reverberação nessa região do estojo laríngeo. Pode ser uma obstrução nasal na região bucal, amígdalas, a queda da língua ou uso de sedativos, medicamentos e até a bebida alcoólica. O tratamento, ele deve ser feito procurando desobstruir ou minimizar a obstrução dessa região, evitar o uso desses medicamentos ou o uso de bebida alcoólica acompanhado por um profissional adequado. O grande ponto do ronco, na verdade, é a preocupação com uma doença muito grave que é a apneia. Não são todos os pacientes que roncam que têm apneia, mas com certeza todos que têm apneia roncam. Então existe aí um sinal amarelo para se fazer a investigação. Nos primórdios, o tratamento do ronco acontecia costurando-se um bolso nas costas do pijama do paciente e colocando-se uma bola de isopor. O paciente vestia o pijama e em determinado momento da noite, na posição que estivesse roncando, sentia o incômodo daquela bola e virava de um lado ou de outro. Então, se você ronca, é importante buscar ajuda e orientação, pois é um problema que deve ser investigado.